Eu respeito você mais que qualquer pônei que eu já conheci. Eu detesto decepcioná-la, como eu fiz. Oh, você teve boas intenções, Twilight. Mas sabe que a verdade é sempre melhor do que uma mentira bem intencionada. A Applejack não lembrou você disso? Ah, uma centena de vezes. E agora, por não ter dado ouvidos, eu estraguei todo o seu aniversário. Bom, sobre isso eu já não sei. Não existe um velho ditado, o show deve continuar. Ainda deve ter um jeito de salvar a peça. Mas como? Quer dizer, se é pra ser totalmente sincera, você não é uma atriz. Não, mas eu sou uma princesa. Boa notícia, comida grátis. Má notícia, a peça é oficialmente um desastre. Felizmente eu sei uma coisinha ou duas sobre como lidar com isso. Você voltou? Sim, mas vamos comemorar depois. Agora temos uma peça a apresentar. Ah, mas como? A plateia vai fazer um tumulto. Não temos um pano de fundo. E a nossa atriz príncipe... Eu não estou mais nesse papel. Harriet, Applejack, Pinkie Pie e Twilight vão acalmar a plateia. Avisem que a peça vai começar no minuto. Rainbow Dash, traga algumas nuvens e coloque atrás do palco. Pronto, esse é um novo cenário. Starlight tem uma cópia do script. Spike, você narra a peça. A plateia chai será nossa nova estrela. Ai, nossa. Eu? Fazendo você? Com você? Me vendo? Fazendo você? Ai, não. Não, não, não. Meu medo de palco está voltando. Visualize comigo. Você é uma princesa. Régia. Dominante. Confiante. Sinta o calor do sol nascente. Equestria precisa de você. Há muito e muito tempo, antes de Celestia, Equestria passava por terríveis dificuldades. Levantar o sol todos os dias era tão difícil que eram precisos cinco feiticeiros unicórnios. Além de Starzwill, o barbado paraíso. Você chama isso de grandes feiticeiros? Ah, não. Bater negros. O que vamos fazer? Spike, improvise. Sim. E, ah, levantar o sol todos os dias era desgastante. Mas eu nem preciso dizer, não é mesmo? Quer dizer, parece que esses caras levaram uma surra. O Starzwill ficou tão estressado que o chifre dele até entortou. Mas tudo bem. Porque acontece que a Celestia tinha o poder especial de erguer o sol sozinha. Está na hora de um novo dia em Equestria! Oh, com toda essa confusão, esquecemos que não temos um sol. O que vamos fazer? Jogar charadas. Estrebo! Estrebo! Eu vou fazer o que a professora tem minha efeitos especiais tão elaborados. Pela quantidade de flores que o público jogou, parece que a peça foi um sucesso Só acha uma pena você não ter tido a chance de estar nela Eu não deveria, nunca achei que deveria estar no palco para fazer parte do show Eu só queria compartilhar um laço sincero de criatividade artística e alegria com os meus amigos E foi exatamente o que eu fiz Obrigada por salvar a nossa peça, Princesa Celeste Não tem de que, Twilight Mas de agora em diante, nenhum de vocês precisa mais me chamar de princesa O quê? Não precisa? Não, eu me diverti tanto essa noite que resolvi abrir mão da coroa, renunciar ao trono e dedicar todo meu tempo ao teatro Você... o quê? Te peguei, talvez eu não seja uma atriz tão ruim afinal